Oi, eu sou a Gil Brandão, eu tô em Maceió com o novo Renault Duster Turbinado. Agora sim, nós temos o Duster 2023 na versão topo de linha com motor 1.3 Turbo Flex. Ele não é só espaçoso, não é só robusto. Agora o Duster chega super potente! Em 2020, o Renault Duster ganhou uma nova geração, onde ele trouxe novidades no visual, no interior e na lista de equipamentos. Na época, ele perdeu o motor mais potente, o 2.0 que saía tracionado, saía com tração nas quatro rodas e o Duster passou a ser vendido exclusivamente com motor 1.6 Flex aspirado, tanto com câmbio manual na versão de entrada, tanto com câmbio automático CVT X-Tronic de oito marchas nas demais versões. E a Renault deixou órfãos os fãs da tração 4x4. Agora, para a linha 2023, o Duster traz novidade importante na motorização. Ele ganha a opção do motor 1.3 TCE Turbinado Flex. Porém, essa opção do motor Turbo é oferecida exclusivamente na versão mais cara, a Iconic, que sai tanto 1.6 quanto Turbinada. As demais versões continuam saindo com o motor que tem melhor relação custo-benefício, entrega um desempenho mediano a um consumo de combustível mais comedido. Aqui na versão top, Iconic, Turbinada, você vai ter um Duster que é tudo aquilo que a gente já conhece. Muito espaçoso, robusto, mas traz tudo que o consumidor realmente precisa, agora atrelado a desempenho e performance. O Duster 2023 é oferecido em cinco versões, começando na Zen 1.6 Manual. Depois você tem a Zen 1.6 Automática, a Intermediária Intense, a Topo de Linha Iconic com motor 1.6 e a Topo de Linha Iconic Turbinada. Os preços começam em R$ 100 mil, R$ 99.990, chegando a Topo de Linha por R$ 135.590. Tá salgado? Tá. Tá caro? Tá. Mas tá na mesma faixa de preço da concorrência. O Duster tá caro, mas na verdade todos estão. Somente as duas versões mais caras Intense e Iconic trazem novidades no visual agora para a linha 23, como esse aplique na dianteira, trazendo faróis adicionais de neblina com detalhe em preto brilhante. Deixa o visual mais agressivo, mais robusto. Pessoalmente não sou muito fã desse aplique. De resto, é a mesma dianteira que a gente conhece da renovação estética do Duster, trazendo a grade com filetes horizontais, cromados, alternando com preto. A borda também é cromada, o logo da Renault é bem grande em destaque. Você tem o sistema de câmeras 360 graus. Essa versão Topo de Linha conta com sensor dianteiro de estacionamento. O conjunto ótico quadrado já conhecido também traz detalhe cromado e DRL no LED. Porém, a iluminação interna ainda é halógena. Apliques em toda a carroceria. A Iconic conta com a roda muito bonita, aro 17 polegadas, com acabamento diamantado. O pisca, ao invés de vir no retrovisor, vem no paralama. Nesse aplique preto, você tem aplique bem chamativo em toda a lateral, com a inscrição Duster. Já vou destacar para vocês as maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria. Ele mantém aquele sistema de chave normal, onde você faz a abertura manual. A Iconic e a Intense vão trazer essas barras de teto no preto diferenciadas, junto com o espelho retrovisor também no preto. Então, Intense e Iconic com aplique na dianteira, retrovisor no preto e barra de teto flutuante. Aqui você tem coluna B no preto simples. E é isso, gente. Vou só relembrar o entre-eixos, 2 metros e 67. O Duster tem um dos maiores entre-eixos da categoria. O vão livre é o maior da categoria. Nada mais, nada menos do que 23,7 centímetros de altura livre. Vamos lá para trás, sem novidades no visual. Aqui você tem somente a iluminação, a assinatura de LED luminosa, muito marcante, tanto pelo dia quanto pela noite. De novo na traseira, somente a grafia TCE, fazendo referência ao motor turbinado. De resto, você tem aplique preto com o nome e com a grafia Duster. Em destaque, o logo bem pequenininho. Anteninha padrão, desembaçador, limpador. Câmera bem discreta do sistema 360. Um aplique preto super robusto no para-choque com sensor traseiro de estacionamento. A abertura direto na tampa é o maior espaço interno da categoria quando o assunto é porta-malas. Aqui você tem 475 litros. Bate com os SUVs médios, superando todos os SUVs compactos concorrentes. O acabamento é todo no carpete, na base, nas laterais, no tampão e atrás dos bancos. Os bancos são bipartidos. Dá para rebater, ampliando ainda mais o espaço interno. Você tem gancho para sacola, iluminação interna e atenção, apoio de mão para fazer o fechamento. O estepe não fica no interior do porta-malas e sim embaixo da carroceria. Essa é a chave cartão do Duster, bem prática, estilosa. Conta com as travas de abertura e fechamento, acionamento das luzes e da tampa do porta-malas, bem bonitinha. Porém, fica devendo a abertura global de todos os vidros, aquela função que todo brasileiro gosta. Em compensação, se você esquecer de travar o carro quando sair, ao se distanciar, a chave já trava o carro automático. Da mesma forma, ao se aproximar do carro, você pode deixar a chave guardada no bolso, na bolsa. Ao se aproximar, ele já faz a abertura automática. Está gostando do vídeo? Se está gostando, deixa o like, não esquece o meu joinha. Se você é novo por aqui, clica no botão vermelho aqui embaixo e já badala o sino para receber o aviso de vídeo novo. Aqui tem vídeo novo toda semana e eu sempre carimbo o selo de qualidade Gil Brandão com muita informação e muito detalhe. Só se arrepende da compra, quem compra, mal informado. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês versões, preços atuais do dia da gravação, as cores disponíveis, itens de série, opcionais, acessórios, consumo e a ficha técnica completa dessa versão topo de linha Iconic Turbinada que eu trouxe hoje para você. Me segue também lá no Instagram, lá no Insta, eu estou sempre online, você me encontra no Gil Brandão, oficial Gil com o A Primeira e Única. O Duster de nova geração passou por várias modificações e evoluiu também no interior, mas as mudanças na cabine não foram suficientes para colocá-lo no mesmo patamar da concorrência. O Duster continua oferecendo um acabamento simples, simplório, quando comparado com os rivais da mesma faixa de preço. Tudo bem que a grande maioria trabalha também com acabamento 100% no plástico, mas a concorrência tende a mesclar texturas e cores para passar uma sensação mais positiva. Aqui você tem o painel todo no plástico preto. Quebrando um pouco o preto, você só tem esse detalhe que imita aço escovado nas saídas de ar horizontais. Agora nessa nova geração você tem linhas bem horizontais, você vai ter detalhe cromado também no volante, botões multifuncionais. Aqui eu já vou destacar para vocês a regulagem de altura e também de profundidade. Ele fica devendo aletas atrás do volante, mas traz os botões multifuncionais. Do lado esquerdo você tem piloto automático convencional com limitador de velocidade. Do lado direito você acessa as informações do computador de bordo e faz os comandos de voz. Nessa arte maior, atrás do volante, você tem as regulagens do multimídia. Mudança de função, multivolume e mudança de faixa. E ainda partida do motor pelo botão. Nem o Captor nem o Duster oferecem quadro de instrumentos digital como alguns concorrentes. Aqui no Duster você tem um quadro analógico padrão. Lá no Captor você já tem um design mais estilizado, mas seguindo também essa padronagem analógica. Conta giros grande do lado esquerdo e velocímetro no mesmo formato do lado direito com a tela pequena do computador de bordo monocromática com várias funções do computador de bordo, mas nada que se compare às telas configuráveis de alguns concorrentes. De toda forma você tem a informação digital, do medidor da temperatura do motor, do nível do tanque de combustível, sistema start-stop, posição da marcha engatada, velocímetro, velocidade média, distância percorrida, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, odômetro e mensagens do telefone. O multimídia fica integrado ao painel, você tem a conexão USB direto na tela, então você vai ter o cabo sempre aparente, desorganizando, enfeiando o seu painel. Hoje eu esqueci de trazer o cabo, então não vou conseguir fazer o espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, que só é feito via cabo. A Renault fica devendo o espelhamento sem fio. Aqui você tem uma tela grande de 8 polegadas, sensível ao toque, colorida, com funções adicionais. Você tem aqui o drive e eco para você dar uma brincada, mexer com performance e tentar melhorar consumo. Descendo você tem algumas funções adicionais. Aqui dá para desativar o start-stop caso você queira. Aqui você aciona o modo eco para economizar ainda mais combustível, alerta, trava geral do carro. Aqui desativa os sensores sonoros de estacionamento. E aqui você ativa a câmera 360 graus, visão traseira e quatro visões diferenciadas da traseira e da lateral. Nessa versão icônica o Duster vem com ar-condicionado digital, eu gostei do acabamento dos botões cromados. Você tem a imagem, a informação digital dentro dos botões, muito legal. Desembaçador frontal, traseiro, ar-condicionado, recirculador. Aqui você regula a intensidade, a temperatura e a saída do fluxo. Muito legal, descendo uma conexão 12V, porta-copos, porta-objetos. Aqui você colocou a chave cartão, ela já carrega automaticamente. Detalhezinho no prata acetinado na base da transmissão automática, onde você pode fazer trocas manuais direto pela alavanca. Mais detalhe acetinado e revestimento de couro sintético. Porta-objetos, aqui você tem um espaço apropriado para colocar uns celulados grandes. O freio manual de estacionamento tem a ponteira cromada. O revestimento do banco melhorou, mas ainda não é referência na categoria. Eles até tentam, tem detalhe de costura aparente, só que é um couro mais simples quando comparado com o de alguns concorrentes. Aqui na frente, acesso fácil para o porta-luvas. Ele não é tão grande, conta com iluminação interna e traz divisórias na tampa que não tem a abertura suave. O Duster fica devendo no quesito airbag. Ele traz apenas o duplo airbag frontal, que é obrigatório por lei. Lembrando que o Quint, que é um carro de entrada, já vem com quatro airbags de série e o Duster mantém o duplo frontal obrigatório. De toda forma, ele traz sim de série para todas as versões, os controles de tração, de estabilidade e o assistente de partida em rampa. Lembrando que o sistema Isofix com top tether também é obrigatório por lei. O forro do teto é chumbo, escurecido, pessoalmente eu gosto dessa cor. Ele vem com espelho de cortesia dos dois lados, tampinha somente do lado do motorista, sem iluminação adicional. De iluminação somente a padrão, você tem a iluminação amarela. Aqui, aviso do airbag, se você colocar um bebê conforto na frente, é só desativar. Isso aqui é o microfone dos comandos de voz do multimídia e a Renault fica devendo espelho interno fotocrômico. Nessa faixa de preço, já deveria vir de série. O Duster Turbo vem com acendimento automático dos faróis, sensor de ponto cego. Aqui ao lado do volante, você faz a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores. Embaixo, você tem a abertura do bocal do tanque de combustível. Você tem a regulagem manual de altura do banco do motorista. Também tem regulagem manual dos cintos dianteiros. E aqui no painel de porta, você tem uma impressão mais positiva, muito por conta da faixa de tecido. Parece um jeans escurecido, bem bonito e acostuado. Aqui no apoio de braço, você também tem material acostuado. Passa uma impressão positiva o trinco, imitando aço escovado. Você tem mais detalhe de design no puxador. Bom espaço de porta-objetos, cabe bastante coisa. Saída de áudio padrão. Você só tem o sistema de som premium assinado da Bose. No Captur, aqui no Duster, não tem. Aí não posso esquecer a regulagem elétrica para todos os vidros, com sistema de um toque e trava de janela. É no espaço interno que o Duster te conquista. Ele oferece amplo espaço interno, tanto de cabine quanto de porta-malas. Se você precisa de carro espaçoso, vem conhecer o Duster. Você tem ótimo espaço de perna e bom espaço também na cabeça. Lembrando que ele é um carro alto, quadradinho. Então, ele passa essa sensação de amplitude. Já destaco o apoio de mão para todos os passageiros. Porta-objetos atrás dos dois bancos. Você tem aqui um nicho de porta-copos. O túnel central tem aqui uns quatro, cinco dedinhos no máximo. Não atrapalha a vida de quem vai sentado no banco do meio. Você regula aqui o banco e consegue ficar em uma posição confortável, mesmo estando em três passageiros no banco traseiro. Você tem o sistema Isofix que eu já mencionei, regulagem dos três apoios de cabeça e os três cintos retráteis, sendo que o terceiro sai aqui de trás. A grande novidade do Duster 2023 é a adoção do novo motor 1.3 turbinado TCE. Então, eu vou começar o test-drive com o pé embaixo. Vou até o ISEI. Ele corta acima dos 5 mil giros. 70, 80, 90, 100 km por hora. Rapidinho! Se você for comparar com o Duster 1.6, ele faz o 0 a 100 na casa dos 12 segundos. Ou seja, tem um desempenho pra lá de pacato, pra lá de familiar. Agora, com o novo motor turbo, ele faz o 0 a 100 na casa dos 9 segundos. Tem desempenho de carro esportivo. Consegue cravar o 0 a 100 em 9.2 segundos. E a máxima também melhorou. O Duster 1.6 tem máxima de 170 km por hora. E o Duster turbinado na versão topo de linha Iconic tem máxima de 190 km por hora. A partir de agora, você tem o Duster nas outras versões com motor 1.6, que entrega um desempenho ok, priorizando sempre consumo de combustível. Mas você vai ter também essa versão mais completa, topo de linha, pra quem prioriza desempenho. O Duster agora não é só um carro espaçoso, de suspensão parruda. Ele é um carro que entrega também performance aliada a um consumo de combustível ok. Ele não é tão beberrão. Quando comparado com o seu principal rival, nessa faixa de preço com motor turbinado, que hoje é o Renegade, líder de vendas da categoria. Eu vou destacar o consumo Renegade 1.3, ficou muito beberrão. E aqui você tem o Duster 1.3 Turbo, que não é tão bem equipado, mas que leva melhor no consumo quando comparado com o principal rival. Quando comparado com o Captor, o irmão de marca, com design mais sofisticado, o desempenho é o mesmo. Você vai ter praticamente o mesmo peso, mesma calibragem, mesma plataforma, mesma mecânica, tudo igualzinho. Só vai mudar a lista de equipamentos e visual. A Renault diz que até a calibragem do motor é a mesma. Ou seja, quando comparado o Duster 1.3 com o Captor, que sai turbinado em todas as versões, você só vai ter de diferente mesmo a aerodinâmica. O Duster leva a pior, porque ele tem esse design mais quadradinho, então pode dar uma diferença no consumo. O Captor pode ter um consumo melhor, mas também a diferença não é tão grande assim. Outra diferença em relação ao Captor é o acerto de suspensão. Embora eles sejam praticamente gêmeos na mecânica, o Duster é mais parrudo, ele é mais robusto. Aqui você não precisa ter medo de buraco. No Captor a gente fica com medo de passar por cima dos buracos, a gente diminui, desvia. Aqui no Duster não. Eu brinquei já em outros vídeos falando que o Duster é comedor de buraco. E é mesmo, você não precisa ter medo de encarar a buraqueira. Comparado com o Captor, ele perde na aerodinâmica, mas ganha na robustez. De resto, é praticamente o mesmo carro, só muda a carroceria. Mas Gil, no final das contas, qual dos dois vale mais a pena? Nessa faixa de preço de 135 mil reais, eu compraria o Duster topo de linha sem pensar duas vezes. Você vai pagar mais caro no Captor de entrada automático turbinado, sendo que a lista de equipamentos é mais enxuta. Tudo bem que o Captor tem um design mais moderno, mas o Duster, na mesma faixa de preço, acaba entregando a mesma mecânica com a lista maior de equipamentos. Com o novo motor 1.3 turbinado, o Duster esbanja 170 cavalos de potência máxima, alcançada a altos 6 mil giros, com excelente torque. Um dos melhores da categoria, 27.5 kgfm, já disponível a baixíssimas rotações, a apenas 1.600 giros. Você já tem toda a força, toda a disposição desse motor desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz. Esse mesmo motor sai em todos os carros compactos da Mercedes. A única coisa que muda é calibração. Lá na Mercedes, esse motor bebe somente gasolina. Aqui na Renault, ele é flex, bebe tanto gasolina quanto etanol. Olha a direção elétrica, levinha, giro curtinho, pra você manobrar o seu Duster com toda a facilidade. E foi justamente esse quesito, a direção que me chamou bastante a atenção. Tá muito bem calibrada na medida do conforto e da segurança. Bem justinha, bem direta, super responsiva. Você sente que o carro responde no motor e na direção. E a transmissão automática do tipo CVT, X-Tronic, que simula oito marchas. Tá super bem casada com o motor. Você só sente ruído, nível de ruído subindo. Quando você pisa fundo no pedal, aí quase todo carro grita. A maioria vai berrar nessa condição. Rodando aqui, de boa, em velocidade de cruzeiro. Agora eu estou a exatamente 60 km por hora, com tagiros ali, marcando 1.500 rotações. Carro silencioso e com essa visão panorâmica do asfalto. Sem falar que o Duster passa essa sensação de carro espaçoso. Você entra no carro, tem um habitáculo grande, com muita área envidraçada. Você vai levar aqui com conforto até 5 passageiros. A maioria só leva com conforto 4 passageiros. Quando você coloca 5, o pessoal lá atrás fica apertadinho. Antes de começar a gravar, eu estava conseguindo fazer uma média de 7 km por litro. Rodando sempre na cidade com etanol. Agora, durante a gravação, pisando bastante, exigindo do carro, parando, com ar ligado. Está quente, apesar de estar nublado hoje, está fazendo muito calor. Então, eu paro, deixo o ar-condicionado ligado. Nessa condição, o consumo médio já despencou para 5,7 km por litro. Para você perceber como o seu comportamento ao volante interfere diretamente no consumo. O Duster vem com start-stop para você usar na cidade. No trânsito urbano, ele vai entregar uma economia de combustível de 5%. E vale dizer que o Duster, com esse novo motor, teve uma melhora de 35% nas retomadas. Quando você estiver rodando na estrada, como eu estou agora, e você precisar fazer uma ultrapassagem, você vai ter um tempo de resposta muito melhor. Agora, um Duster com desempenho muito superior ao entregue pelo Duster 1.6. Giu, no frigir dos ovos, qual o veredito final? Olha, se você está procurando um carro alto, espaçoso, robusto e com ótimo desempenho, o Duster foi feito para você na medida. Mas você tem que ser uma pessoa sem frescura. Você, ah, Giu, não gosta de rapapé, não gosta de tecnologia semi-autônoma. Isso só serve para encarecer o carro. Então, compra o Duster, é um carro simples, ele entrega o que precisa. Mas se você é um cliente mais exigente, que não abre mão de lista de equipamentos recheada, que faz questão, sim, das tecnologias semi-autônomas trabalhando a seu favor, aí nem perca seu tempo fazendo test drive no Duster, porque de itens mais modernos, ele só traz o sistema de câmeras 360 graus e o sensor de ponto cego nos espelhos retrovisores. A concorrência, nessa faixa de preço, já entrega itens mais modernos, seja de série ou opcional. Aqui no Duster você não tem nem como opcional. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like. Você que ficou comigo até agora, grava o like no vídeo e me segue no Instagram, lá no Insta, eu estou sempre online no Gil Brandão, oficial Gil com U. Atenção, não vai errar, não é Gil com L, é Gilzinha com U. Por hoje é só, eu fico por aqui, você fica agora com um beijo super instalado. Fuuu! Ficou! 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 Ficou!